O fato de vocês estarem namorando, não criem na cabeça que você vai casar com essa pessoa. Mas crie, mas sem criar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque se você ficar, é você, é você, é você. Ah, porque rezaram e disse que é você. Olha, cuidado com essas profecias. Cuidado com essas orações. Não, mas aquele dali, ele tem um dom aguçado. Mas aquele que tem dom aguçado, ele precisa discernir também. Porque ele não é perfeito, ele pode errar, viu? Aí fica com aquele negócio, né? É você, é você, é você. Só quem poderá dizer se é você ou não, sabe quem é? É você. Só quem poderá dizer, é você. Mas isso é com o passar do tempo. É todo um crescimento que vai se dando, né? Aí começa na desconfiança. Depois se conquista. O amor vai crescendo. As paixões vão dominando interiormente. Aí quando as paixões vão dominando, fica-se cego. Não vê nada ao redor. Aí vai chegar um momento que não se pode mais ir pelas paixões. Tem que ir pela razão. Encontrei realmente o Senhor da minha vida? Ou encontrei mesmo o amor da minha vida? Porque na medida que vocês vão crescendo no amor. Vocês também vão vendo quem é essa pessoa. Os defeitos. As mentiras. As infidelidades. E vocês vão crescendo. Aí um dia o seu namorado, a sua namorada lá saiu com outra. Ficou com outra. Entrou na internet. Ficou conversando com outro lá. Mandando recadinho. Será que eu encontrei o amor da minha vida? Se no namoro. Ele já está assim. Imagina o casamento. Será que é isso mesmo? Estou dizendo. Vocês não ficarem dominados por paixão não. Porque o amor. Esse amor levado pela paixão cega. E é por isso que tem muita gente por aí. Que depois que casou. Se separou. Vai vendo. Aquilo que eu brinco. Se só quer ficar mascando chiclete. Subindo montanhas. Só esporte radical. Só quer saber de futebol. E você está vendo aí. Aí quando você dá aquele beijo. Que ou ele ou ela sai. Aí você dá uma olhadinha. E fica vendo o cara indo embora. E diz. Será que é isso mesmo? É. Fica se iludindo. Aí deita lá na cama. E fica enrolando a mão. Ou o cabelo. Ou o dedo no cabelo. Ah, ele é tão. Vai. Vai nessa. Vai. Vai. Vai por aí mesmo. Você está vaciludindo. Aí o cara aí. Ou ela. Usou droga. Usa droga. Olha. Essas pessoas que dizem. Ah, fui curado da droga. Olha. Tem uma coisa que se chama recaída. Depois de uns anos vem a recaída. Viu? Não. Eu não. Eu não uso mais droga. Nunca mais. Tem dois meses. Olha só. Pelo amor de Deus. Dois meses. Não. Ele. Nossa. Vai. Vai. Vai se perguntando. Você já usou droga? Já. Você foi viciado? Não. E vai olhando. E vai observando. Viu? Porque se ilude. Será que esse é o. É o da minha vida? Porque um dia. Vocês vão ter que vir aqui para o altar. Os dois. O sacerdote. Em nome da igreja. Vai assistir. Não é o padre que faz o casamento. Não. Ele assiste. Em nome da igreja. Mas o casamento. Se realiza. Por causa de vocês dois. E as testemunhas vão estar ali do lado. Mas para se chegar a isso. Tem que levar um tempinho. Olha. Hoje eu fico muito preocupado. Sabia? Porque eu ouço muito os casais. Esse negócio de estar casando com 25 anos. 26 anos. Olha. Eu sei que no tempo de Jesus. Se casava com 15. 14. Mas isso foi lá no passado. Hoje. Com a cabeça que vocês têm. Casando com 25 anos. 26 anos. Sabe porquê? Vocês são inconstantes. É uma geração inconstante. Essa geração inconstante. Que é a geração de vocês. Ela vai se processando assim. Por exemplo. Na minha geração. Que eu tenho 46 anos. Graças a Deus. Na minha geração. Um homem. Trabalhador. Ou uma mulher. Que trabalhou. Ele é tido como. Uma pessoa. É. De responsabilidade. Se ele trabalhou. Numa empresa. A vida inteira. Se ele trabalhou. Numa empresa. Durante 30 anos. 40 anos. Na minha geração. Nossa. Esse homem é de responsabilidade. Essa mulher é de responsabilidade. Na geração de vocês. Não. É um ano aqui. É dois anos lá. É três anos. Ah. Já estou cansado disso. Vamos para outro agora. Está vendo? Ah. Olha só. Não. Estou cansado disso. Vamos fazer aquilo. Agora eu vou para aquele lugar. Será que isso. Você não pode transferir. Para dentro do casamento. Não? Ah. Hoje é ele. Não. Agora não quero mais não. Eu quero de lá. Será que não? Ah. Hoje ela é bonitinha. Amanhã ela é feinha. Não sei o que. Ah. Não sei. Ah. Encontrei uma mais bonita do que você. Que história é essa? É para sempre. É para sempre. É até morrer. Você está vendo? Olha para essa moça que está aí do seu lado. É para sempre. Viu? Olha. Esse rapaz que está do seu lado. É para sempre. Por isso que eu acho que é bom casar com 30 anos em diante. Viu? Nessa geração. Eu sei que vocês podem ficar dizendo. Não. Já está muito. Não. É melhor casar tarde com consciência. Do que antes sem consciência. E depois dar problema lá. Porque você sabe. Porque vai sempre sobrar na mão de quem? Do padre. É sempre na mão dele. Então é bom. Aí tem aquela. Nossa. Não. Vai devagar. Tem a vida toda. Viu? Me desculpe. Eu dizia assim. Tem a vida toda para ter relação sexual. Tá? Tem a vida toda. Daqueles que estão querendo casar. Porque eles já não estão aguentando mais. Então você tem a vida toda. Mas. Vai amadurecendo a coisa aí. Viu? É discernimento. Porque no dia que vocês disserem. Aqui ó. Os dois. O sacerdote. Em nome da igreja. Ouvindo. Os padrinhos. Testemunhando. E vocês disserem. É por toda. A nossa vida. João e Maria. João. Sim. Você recebe a Maria como a sua esposa? Sim. Recebo. É por toda a vida? Sim. Claro. É por toda a vida que eu fazei? Isso se chama consentimento. É. É por toda a vida. Sim. E você Maria. É. É. É João. É. Você gosta? Gosta. Você promete diante de Deus e da igreja. Que você vai ficar com Ele por toda a vida? Sim. Claro. Por toda. E fazendo pose para tirar foto. Porque não. Não está ouvindo o que está sendo falado. Tem que ouvir o que está sendo falado. E tem que meditar. A igreja. Ela faz a pergunta. É sim. 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 Pronto. É por toda a vida? Claro que sim. É por toda a vida? Então pronto. Pronto. Agora. Vem atrás. Aliança. Vem. Aliança. Vem. Aí. Aqui. Que bonitinha. Aquela menininha. Olha. Que linda. Nossa. Aí vem o menininho com a aliança. Tá. Aí. Até chora por causa da aliança. Então tá bom. A aliança está vindo. Vem confirmar agora com a aliança. Que é por toda a vida que você quer. Então é por toda a vida. Olha. Eu fico admirado. Quando às vezes eu estou celebrando missa. Que vem gente. Aqueles casais velhinhos assim. 50 anos de casado. Eu disse. Meu Deus. Como é que conseguiu? Meu Deus. Eu fico perguntando. Como conseguiu? Quer ficar todo mundo. Nossa. Que lindinho. Ah. Vai nessa. Porque depois. Não tem retorno. É por toda a vida. Não tem retorno. Aí é bom que eu estou falando para namorar. Porque falar isso para quem foi casado. Ou quem é casado. Talvez até. Me desculpe. Vocês estejam até vivendo situações. Onde seus pais vivem isso. Mas olha. Aqui eu não estou questionando ele. Eu estou falando para vocês. Que vão casar. Para não fazer as besteiras dos seus pais. E nem dos seus primos. E muito menos dos seus amigos. Porque vocês são cristãos. Então é por toda a vida. Sim. É por toda a vida. Amém. Amém.